Fala galerinha Microsoft, filho do cenário, trazendo para vocês mais um culpa arrancadão para vocês. Já para tudo que você está fazendo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like aí, mano, porque assim, se vocês não deixam like, o YouTube entende que vocês estão gostando, mano. E a parada é da hora, eu gosto de trazer o conteúdo para vocês, eu gostaria que vocês deixassem essa moral aí, mano. 5 mil likes, bora bater nesse vídeo que eu quero ver se vocês são top mesmo, demorou? É nóis. Vamos começar então, é, copa arrancadão de sorteio, vamos lá. E agora só vale dinheiro, tô brincando, não tem um roleta para isso tudo não. É, vamos lá. É o Breno Nascimento primeiro. Breno Nascimento, 2 mil, o Breno Nascimento se vira, viu? É só isso aí. Comprar lá. 2 mil, compra lá, compra lá, calói, entendeu? Se os meninos... Comprar um sapato pra sair correndo. É, carai, que tênis cara é esse, hein, mano? Tá amarrado. Deixa mais rápido. Amarrado. Rolou, ok. Existe tênis de 2 mil reais? Deve ter. Tem, é muito mais, vai. É, quanto aí tem aí de 50 mil reais. Ele tá doido, eu não tenho coragem de fazer umas paradas dessas, não. Aí, ó, 5 com 2 dá 7. Meu Deus. Tá, 5 com 2 com mais um 8. Tá pobre a roleta, mano. Ah, a roleta hoje tá querendo saber de muita coisa, não. 5 mil agora. 7 com 8, 10, 20. Vai lá. Faz as contas. É. Salve, Maico, e deixa o like no vídeo. É nóis, salve, like. Tamo junto no vídeo. É isso mesmo que ele falou aí, ó. Vamos lá, 12 mil, hein. 12 mil. Matemática tem dia, você viu, Enzo? Que também gostei. Vamos lá, 12 mil. Vai sair nada, não. Aí sai 190. Ah, me erra, pô. Você podia ter falado que não vai sair nada, quanto fosse eu, né? É. 200 mil, sabe o que sai aí? Eu tô ficando bolado com vocês já, ó. Caraca, o Bruno, você vai ver na hora do Maico, vai sair 20 mil. Quem mais agora, quem mais? Davi Gomes. É o Davi Gomes, né? Davi, 5 cão pra tu, viu? 5 cão? De novo? Já dá pra contar um tendo, que os meninos estão falando que tem tendo de 250 mil reais aí, ó. 1 mais 1 igual a 3, com 7 igual a 4. 5 com 4, 9. Passa 12, vai 30. Você vai sair assim? Sem eu? Você tá bem acompanhado. Você tá bem acompanhado. Então, nós vamos passar no seu facão, menina. Agora passa o cartão. Passa o cartão? Como assim passa o cartão? Pô, meu Deus do céu. Vai comprar motocedor. A mulher vai sair. Sendo roubada ao vivo. A mulher vai sair. Sendo roubada ao vivo. A mulher vai sair poderosa. A mulher tá saindo poderosa. E com cartão, viado. Como é que vem, perinha? Eu acho que ela vai voltar com o amortecedor, hein? Eu acho que ela não volta com o amortecedor, não. Eu tô rindo. Tô dando-se um tiro, mulher. Que isso, cara? Vem cada beijo. Vem cada beijo, Tepé. Vem cada beijo. Vou te dar um tiro do lado. Vai lá. Eu queria falar não. Mas a Tepé mesmo não tá sem dente. Vai o quê? Vai voltar a Banguela. Vai voltar a Banguela. Ela nem sabe do que tá acontecendo. Agora é assim. Agora entendemos. Véi, tadinha. Vamos lá, vamos lá. Quem que é o próximo? Davi Gomes. Davi Gomes. É, eu deve ir ainda. Vamos lá. Tem nove mil. MX5. 2013. Seja feliz. Vem ser feliz. Vem ser feliz. Quem que é o próximo? Nossa. Fred Manicuri. Fred Manicuri. Pelo amor de Deus. Sai de capa de chuva bege. Eu peço alguma coisa boa e vem isso aí. É, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Correto? Ó, é Rx7, 1997. Quem que é o próximo? Quem que é o próximo? Dá ideia. É o Luiz. 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 Último giro, hein? Último giro. Último giro. Se precisar, eu tenho aqui. E vem uma regata maravilhosa. Boa, boa. Boa, mano. Vamos lá. É, vamos ver. Agora é o Super Windspinner. Nossa, falei tudo. Ah, agora? É, agora. Aí, ó. Lá vai. Lá vai. Ganhou um LRLS Series 3F. Aquela de rover que eu peguei lá. É, te vira. É a terceira vez por nela, mano. É, legal, legal. É bom que você já pega... É bom que você já tem a manha. É bom que você já tem a prática, entendeu? Aí, ela é mágica. Ela não é facinha, não. Ele não vai jogar. Mad ganhou um Sprint MK1. E quem que é o próximo depois do Mad? Vai pro sócio. Ah! Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Marcos, não pode errar esse carro, não, pô. Já foi. Esse carro já saiu. Eu já peguei. O B3 já viu? 200 mil ganhei. O B3 já foi. Foda-se! 200 mil! O B3 já foi, não pode não. Pode não, pode não. Não, pode não. Sprint MK1 pro Mad. 200 mil pra mim. E 10 mil pra quem? Pedro. Pedro. Pedro tá com 10 mil. 200 mil. 200 mil. 200 mil. A gente já pegou todos os carros de 200 mil já. Já, né? Aham, sei. É, não dá, mas não. Quem que é os outros carros? De quem que é os... Eu e o... Eu, eu, eu quem, gente? Ó. Pedro. Pedro e Zé Paulinho. O Pedro ganhou a BMW M3 91. E o Zé Paulinho ganhou um Kia e Stingway. O Speed ganhou o Kia e Stingway. Pô, eu ganhei o Kia. Ah, eu ganhei o Kia. É, o Stingway. Quer trocar comigo? Agora falta só o Zé Paulinho. Falta o Samuel e o Zé Paulinho. Samuel e o Zé Paulinho. Samuel, tá preparado, Samuel? Morreu. Tô nada, rapaz. Tô nada. Tô comendo isso sim. Nossa, quase que veio um caminhão pra tu, viado. 10 mil. Já veio 10 mil pra tu já. Vamo ver o que que vai vir mais. Vamo ver o que que vai vir. Vai vir coisa ruim. É tudo sózinho. Nossa, mano. Mais 5. Mais 5 mil. 15. E agora vem 230, tá ligado? Fala isso não. Nossa, vem um Volvo pra tu, viado. Ah, ele tá bem. Volvo 2. Ah, esse Volvo não é ruim, não, rapaz. Volvo 242 Turbo. E o próximo é quem? Eu, Zé Paulinho. 20 mil. Se fudeu. Vamo lá. Vamo comprar meu carangão. Pai daquele jeito. Mas virou o mês, né? Virou o mês e o que, irmão? O que que virou o mês? Dá pra comprar os carros. É, pode pegar os carros tudo aí. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ó, mano. Eu sou o único que peguei 200 mil, mano. Um único, né? Não é não. Não, eu tô em mais um cara. Ah, é, né? Não, né? Glória a Deus. Eu já ia falar. Alguém tem que pegar mais dinheiro aí no Michael, velho. Eita, Michael. Eu peguei o Bentley. Você pegou o Bentley? Nossa, mas foi o Breno, ele pegou um Bentley, velho. Meu Deus, Breno. Ah? O Breno, sabe que você tinha 200 mil, Breno? Pega 2 toneladas. Pesa 2 toneladas. Ele pegou um carro que tem um motorzão, mas que pesa 3 toneladas, tá ligado? Não deixa de ter um motorzão, porque o carro tá tudo lá embaixo, né? Mano, não deixa de ter 2 toneladas. Pois é. É o quê? Não, não. Eu tô falando que tem um monte de carro lá embaixo, mano. Nossa, mano. Eu tô com um otário aqui, velho. Não danado. É, eu também, né? Eu vou de poste, né? Fazer o quê? Eu acho que você tinha que dar o dinheiro pra mim. Eu vou de poste. É, rapaziada. Estamos aqui de volta. Coisa maravilhosa. Temos aqui Breno Nascimento com o seu Bentley. Eu de poste e o restante vai tudo tomar benga. Eita, que coisa bonita, hein? Vamos lá. Tem um golfe? É mesmo, é. Que merda, hein? Ó, que legal. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Olha essa frase. Breno Nascimento. Breno Nascimento versus o Miatinha. Mano, que dó, hein? Que dó, mano. Já pensou o Miata? Leva? Já pensou o Miata? Leva? Hã? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Vocês estão dormindo, pô? O Davi dormindo. O Davi dormindo, pô. Esse é o Delay. O Delay. Olha lá, deu Breno. Vamos lá. Fred Mayuri versus Luiz. Cola aí já na quebrada. Olha que racha maravilhosa. Olha, eu vou entregar no mundo todos esses. Galera, olha que racha. Olha que racha bonito esse aqui, velho. Você tá doido. Eu adoro. Esse plan de roubo, velho. Esse plan de roubo é fazer isso. É, olha. Vamos lá. 1, 2, 3. Vai com tudo. Vai, filhão. Olha o Rotary tomando benga. Olha o Rotary tomando benga pra Land Rover. Olha o Rotary tomando benga pra Land Rover. Ah, não. Olha o Rotary tomando benga pra Land Rover. Não, não tomou, não. Mas quase. Mas quase. Nossa, pra mim eu faz bem. Agora é eu, Mad Master. Mad Master. Mad Master. Vamos lá. É tu, negão. Ah, lasqueiro. Nossa. Nossa. Fica errado, hein. Pode contar, pode contar. Um, dois, três. Ele tentou me sujar, velho. Caramba. Ele tentou me sujar, velho. Tá vendo que o Cibernade é a sua missão, velho? É. Vamos lá. Já tô... Foda o Speed. Caraca, vai puxar a bolsa. O carro do Speed parece ser bom. Eu voltei. Ele já terminou, ele só deu a meia volta. O Speed tá de Infinity, mano. Tá bonito, hein, mano. Tá bonito, não tá? Pois é, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Vamos lá. Speed. Caramba. Speed com Kia, velho. Versus o... Eita, vai dar bom isso aqui, hein. Vamos lá. Um, dois, três. Haja, coração. Vai ganhar, né, mano? Não precisa não. É. Cada troca de marcha, ele vai distanciando mais daqui. É, deu Stinger, rapaziada. Eu não vou até lá no final, não. Caramba, esse daqui tá esquisito, né, velho? E o Davi tá aqui, banizou até. O que que tá rolando, Davi? Os caras tão ficando fludando mensagem depois de ler as regras? Aí não, pô. Aí não. Mas não bane, não, pô. Só dá só uma silenciada. Vem, Samuel. Ah, eu? É, eu, é? Nossa, mano. Caramba, velho. Você comprou uma Porsche no cartão do teu pai, viado? Eita. Rapaz, que limite sim. Não, não, esse, hein. Me presta ele aí pra eu comprar uns negócios aqui e depois eu te dou, pô. Não precisa comprar um Bugatti, não. É, não precisa do Bugatti, não, pô. É, o Porsche tem que... Aqui vai dar golfão, você tá ligado, né, Samuel? Aqui não tem... Ah, eu sei. Aqui não tem muito o que fazer, não. Vamos lá. Um, dois, três. Agora vai. Que isso, Samuel? Ah, né. Que que você arrumou? Véi, esse copo arrancadão tá o mais vacanado de todos os tempos. Tá, vai vacanado. Vamos lá. Fred Mayuri versus Breno Nascimento. Vai dar, não. Jura? Beijinho no ombro. Fredzinho, agora eu acho que, né... É... Ah, agora acho que não dá. Não, eu queria ter pegado a aventador fazer isso, mano. Se alguém retirar o Mike, eu já fiz isso. Preparados? Um, dois, três. Não vai tirar não, fi. Você sabe que não vai. Olha lá. Ah, sério. Irmão, o Kia vai tirar o C do ringue. O Kia eu não sei, mas o Bentley e o Golf tá aí. O Bentley e o Golf tá aí. Dois toneladas aí, Fred. Vamos lá. Valendo uma vaga. Valendo uma vaga. Bora lá. Kia. É, o Kia em duas. Duas vagas. Não, uma vaga. Uma vaga. É duas. É duas. O Golf e o Speed. Uma vaga. É uma vaga. Vamos lá. Preparados? Pode. Chega pra frente, Speed. Não, deixa ele aí. Ele tá querendo. Caiu, hein. Vamos lá. Um, dois, três. Nossa, o Golf demorou a não cair. Esse Golf, velho. Ai, já tá aí. Ih, eu achei que o Golf era melhorzinho. Eu achei que o Golf era melhorzinho. Olha o Kia passando o Golf. É. Passou o Golf, isso aí, é. O que aconteceu? O que aconteceu? Não entendi, não. O Kia passou o Golf. Ah, o Kia passou o Golf? Não passou, não. Passou, sim. Não passou, não. Não, velho. Eu não tô querendo saber do segundo colocado, não, sou. Tô querendo saber de quem ganhou. Eu bapé na minha bunda, Luiz. Eu tô querendo saber de quem ganhou, sou. O Golf passou por dentro de você, pô. O Speed passou por dentro de você. O que é agora? O que é? É a final. Michael, o Michael, o Breno, a nós cunhada. É a grande, é a grande venal. É o Breno, pelo amor de Deus. É o tal do peso potência, né, fi? É, é, velho. Pelo amor de Deus, o Breno. Carro mais leve. Cadê? Ô, Breno, é só eu e tu agora, Breno. Só eu e tu. Se bem que o Breno ganhou 250 mil e resolveu pegar um bendo. Não, ganhou 250 não. Não, 150 eu acho, né? Não foi? Não vai sofiado não, Fred. Vai, conta aí. Um, dois, três. Vai tomar benga. Vai tomar benga. Vai dar, vai dar. Eu laguei errado. Freia aí, Matossoff. Freia aí. Como é que eu vou frear, velho? Sendo que eu já sou campeão do bagulho, mano? Me fala. Cara, é desumilde. Não é desumilde não, mano. Não é desumilde não. Ô, velho. O que vocês fizeram comigo no Golias lá? O que vocês fizeram comigo? Fala, meu amigo. Foi sem querer. Foi sem querer nada. Foi querendo. Foi querendo. É campeão. Microsoft. Hashtag chupa procurado. Dá ideia aí, galera. Coloca aí. Não é? Vocês não querem competir? Agora eu vou competir com vocês. Vamos lá, então. Deixa o like.